Olá, estamos de volta aqui com mais um canal e nesse vídeo hoje eu vou mostrar para vocês os livros que eu separei para a gente ler aí ao longo do ano. Eu separei por mês, né, são livros assim que estão aqui meio que parados assim na minha estante já há um tempo e eu achei que dessa forma eu me forçaria a ler esses livros. Então assim, eu separei por mês, né, como eu falei, mas assim, existe a possibilidade de eu fazer algumas trocas aí por questão de tempo mesmo, né, não sei, tem alguns calhamaçozinhos aqui, então não sei se vai funcionar muito bem, não, no mês que eu coloquei, mas aí qualquer mudança, qualquer alteração eu aviso vocês. Então vamos lá, vamos começar. Bom, o primeiro livro vai ser agora em janeiro, né, vai ser um dos... não sei quando que vai sair o vídeo, mas vai ser agora em janeiro, é O Nome da Rosa, do Humberto Eco. Eu já conhecia, assim, a história, já tinha assistido o filme, então, recentemente eu comprei esse vídeo, essa minha edição é da Best Bowls, ela tem o prólogo e o finalzinho aqui, o epilogozinho dele, escrito pelo Humberto Eco e... é esse. Então se você aguarde aí que vai ter, vocês vão ver o vídeo. Muito bom, muito bom, já li, muito bom. Então em fevereiro, aproveitar aí o recesso de carnaval, que eu não sou uma pessoa carnavalesca, aí eu decidi colocar um calhamaçozinho, que é o Don Quixote, que também é outro que teve... Eu não sei se isso foi uma coisa, assim, do Brasil, eu só sei que aconteceu, pelo menos aqui na minha cidade. Teve uma época, muito tempo atrás, que foi meio que uma febre ler Don Quixote. Todo mundo estava lendo isso. E como eu não sou todo mundo, eu não li. Então, de novo, é um livro que está aqui, parado já na minha estante há um tempo. Esse meu box aqui é da... é da Penguin, é da Penguin, e é dos clássicos, são dois voluminhos. Então... Em março, eu coloquei A Escolha de Sofia, que é um clássico mais americano, né, da literatura americana. E o seguinte, essa edição que eu tenho aqui, ela é muito, muito antiga, eu achei esse livro no sebo. E eu vou procurar uma edição mais bonitinha, né, mais novinha, sobre esse livro aqui, que também tem filme sobre ele. Muito maravilha essa propaganda. E é esse, essa é a edição, podrinha aqui, março, A Escolha de Sofia. Em abril, nós temos... eu coloquei o Macbeth, né, do Shakespeare. E também, é uma edição que eu tenho aqui, já bem antiga, daquelas abril coleções, sabe? Que... eu não gosto muito de comprar essas coleções, assim, de banca, não, porque... não sei, não gosto muito. Eu tenho uma sensação de desconfiança, não me pergunte porquê. Mas... Também provou procurar uma edição mais nova, mais bonitinha dessa aqui. E nessa edição minha aqui tem o Hamlet, o Healian e o Macbeth. Mas a gente vai ler só o Macbeth pra abril. Combinado? Em maio, eu coloquei o Cortiço, do Aloysio do Zevedo. De novo, é uma edição que eu tenho da Objetivo, que era o material que eu estudava, né, no terceiro ano. E é até legal porque ele tem algumas notas aqui atrás, eu não sei se isso é do livro, mas... Enfim, interessante. Umas perguntas e respostas, assim, de cada capítulo, que eu acho que ajuda muito no entendimento. Eu coloquei esse livro aqui porque é uma forma que eu achei de me forçar a consumir mais literatura brasileira, sabe? Então, assim, eu lembro, eu li esse livro na escola, eu fui uma das poucas que leram isso. E é o que eu falei, é uma forma de incentivar a leitura brasileira também, porque eu confesso que eu não consumo muito, não conheço, não sou familiarizada. Então, coloquei um livrozinho aí pra gente conversar sobre isso mais, né? Em junho, eu escolhi Razão e Sensibilidade, da Jane Austen, que, de novo, eu já comecei a ler esse livro umas três vezes, eu acho. E aí acabou que eu perdi a paciência, não sei porquê, porque eu tava gostando do livro, e eu assisti o filme, e ficou por isso mesmo, sabe? Só que aí eu falei assim, não, eu vou criar vergonha na cara e vou ler isso, né? Então, eu comprei essa edição linda, da Barnes & Noble, e tem esse papel bíblia aqui maravilhoso. E nesse meu livro aqui tem todas as sete novelas dela, então a gente vai começar por Razão e Sensibilidade. Combinado? Então, em julho, aproveitar aí também, período de férias, a gente vai fazer umas leituras bem maiores aí. Eu coloquei Os Miseráveis, do Vitor Hugo, que também... Eu tô percebendo fazendo esse vídeo que a maioria dos meus livros são todos antigos e de sebo. Tô precisando dar um upgrade. Essa é a minha edição também, dos Miseráveis. Eu achei esse livro no novo sebo. Eu achei essa capa tão linda. Que eu quis. Aí eu comprei. Nem era o livro que eu tava procurando pra comprar, mas eu achei muito bonito e aí eu tive que comprar. Esse meu livro aqui também é muito antigo, são três volumes. E eu sei que tem um... Qualquer editora. Tem uma edição aí mais recente que é bem bonita, que eu vou tentar adquirir ela. Eu falo assim, adquirir uma nova, é justamente essa questão do português, né? Da revisão que teve aí e a questão da tradução, né? Quando as traduções são mais recentes, diga-se de passagem, elas são melhores, né? Mas então, vou procurar também outra ediçãozinha antes. Então, em agosto, nós vamos ler uma coisa bem difícil, que é Dante. E aí eu separei de novo, né? Clássicos da Abril, pra ler Inferno. Inferno de Dante. E essa aqui é uma obra que eu realmente... Eu sei que é difícil pra caramba, não é uma leitura fácil, eu tenho plena consciência. Mas é uma leitura que, assim, eu tô querendo fazer já há bastante tempo. Eu sempre tive curiosidade pra ler Inferno. Eu acho que deve ser uma coisa sensacional. E vamos lá, vamos ver se a gente tem coragem, consegue terminar isso aqui. Em setembro, eu coloquei o George Orwell, que é a Revolução dos Bichos. Esse livro é bem famosinho, né? Inclusive, várias outras obras distópicas de agora foram baseadas nesse livro. Então, é importante as pessoas entenderem a origem das coisas. Então, temos aqui em setembro, a Revolução dos Bichos. Em outubro, como é o mês mais lindo do ano, que é além de ser meu aniversário, é do Halloween. Eu coloquei nada mais, nada menos que o Iluminado, de Stephen King. Que... que acontece. Eu compro os livros de Stephen King e eu leio. Tipo assim, eu tenho que criar coragem pra ler. Esse livro aqui eu comprei sem brincadeira, deve ter uns dois anos. Eu comprei o Iluminado e o Doctor Sleep, né? Que é a sequência desse daqui. E tá aí, esperando criar coragem pra ler. Essa minha edição aqui, ela é em inglês. Então, por enquanto, é só esse aqui. Não, mentira, esse daqui também. Esse daqui, o da Jane Austen, eles são em inglês. Então, em outubro, o Iluminado. Para novembro, nós vamos ler, tentar pelo menos ler 100 anos de solidão, mais uma edição velha que eu tenho, que sai uma... tem pouco tempo, recente também, que é bem bonita. Eu acho que é até de capa dura. E vamos ver, eu já ouvi muitos reviews, assim, super positivos desse livro. Esse livro, eu acho que é da minha mãe. Então, diz ela também que é muito bom. Mas, de novo, é um livro que eu sempre adiei, sempre, tipo, eu olhava, assim, pra ele. Ah, não sei. E aí, veremos, com certeza. É, em novembro, eu coloquei aqui, é aquele Great Expectations, do Dickens, mas eu acho que não tem aqui nessa minha edição. Então, vou fazer o seguinte, eu vou ler, esse aqui é a Christmas Carol, dessa minha edição também, é da Barnes & Noble. Eu achei pra comprar esse aqui na Saraiva, essa aqui é da Jane Austen, as edições bonitas. de papel brilhante, linda, linda. E aí, eu vou colocar, porque aqui tem vários, tipo assim, são as histórias principais e outros contos, né. Então, eu vou ler esse primeiro, que é a Christmas Carol. Combinado? Então, é isso. Se bem que ele é curtinho, eu acho que dá até pra ler o... a segunda aqui, que eu não sei qual que é. The Times, sei lá como é que fala isso. Mas então é isso, então só recapitulando. Janeiro é o nome da Rosa, em Fevereiro é Don Quixote, em Março é a Escolha de Sofia, Abril, Macbeth, em Maio, Curtiço, em Junho, Razão e Sensibilidade, em Julho os Miseráveis, Agosto, Inferno, ou Inferno, Inferno, Setembro a Revolução dos Bichos e Novembro, 100 Anos de Solidão, a Nome Tirou Outubro, Iluminado, Novembro, 100 Anos de Solidão e em Dezembro a Christmas Carol do Dickens. Então é isso, eu vou deixar a fotinho dos livros lá no Instagram, pra ficar de arquivo lá, então caso você perdeu algum, quer ver a lista de novo, vai estar lá no Instagram, se você não me segue lá já, começa a seguir aí, epílogo.literatura. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado, foi uma lista que eu montei, assim, baseado nos livros que eu tenho pra ler e para reler aqui na minha biblioteca, não foi pensando em nenhuma lista, sabe, tipo, nenhuma tag, nada do tipo, não, foi eu que montei mesmo na minha cabeça. E se vocês animarem e acompanhar as leituras, combinado? Até a próxima. Muito obrigada.